Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema O que se passa na cabeça e no coração dele ou dela e o que ele ou ela fará Esse tema eu trago para você aqui todos os sábados, então já estou chegando para renovar o tema Quem sempre me acompanha, vamos ver se já teve alguma alteração E quem está chegando aqui hoje, que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo Quero te convidar a se inscrever aqui no canal, venha fazer parte da nossa família Fênix Oráculos Porque todos os dias eu venho aqui e trago um vídeo novinho para você E você não vai querer perder, então já se inscreva, é grátis, você não vai pagar nada E ainda recebe a notificação do Youtube, te avisando quando tem vídeo novo Todos os dias às 17h30, horário de Brasília, tá bom meus amores? E esse tema aqui é um tema recorrente aqui do canal, eu trago aos sábados, tá gente? Mas os outros dias todos tem outros temas, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários também sugestões A Fênix atende as sugestões de vocês, aceita as sugestões Então já vai fazendo aí a sua mentalização Vamos aqui ó, concentra aqui nas opções Primeira opção, cristal azul Segunda opção, cristal verde Se você tiver mais de um pretendente, pode escolher um cristal para cada um Fiquem à vontade aqui quanto à escolha, gente Façam da forma que a intuição de vocês pedir Tá, quem não conseguir escolher, assiste os dois, né? Porque aí você vai ver qual que ressoa melhor Também aí com a sua história Tá, gente? Quero lembrar a todos vocês que não faço leituras particulares Somente essas aqui que são gerais e gratuitas no canal E os vídeos não tem prazo de validade São válidos para o momento que você encontra A partir do momento que você assiste Tá bom, meus amores? Olha, hoje uma leitura bem completa Com o baralho cigano também O tarot das fadas para a gente ver a energia que essa pessoa está vibrando Com o aconselhamento do oráculo no final, gente Vamos lá, então Já vou dando sequência aqui Se você precisar de mais tempo Dá uma pausa no vídeo Não tem problema não Vamos lá Gente, não reparem a voz da Fênix Tá, tô um pouquinho roca hoje, tá? Eu tô um pouco resfriada Mas não é nada É só um resfriadinho Mas a minha voz tá um pouco alterada Então não reparem Vamos lá, então O que se passa na cabeça dessa pessoa? O que se passa no coração? O que ele ou ela vai fazer? Vamos começar aqui O que se passa na cabeça? O que se passa na cabeça dessa pessoa? Pagem de copa Pagem de copa Gente, essa pessoa tá querendo mandar mensagem aí pra você, hein? Olha Nossa, o cavaleiro de copa Gente, página de copas Cavaleiro de copas O que mais? E a carta da torre? Ixi, aqui teve algum tipo de corte, né? Então, olha O que se passa na cabeça? Essa pessoa tá querendo vir Conversar com você, ó Ter uma movimentação aqui, tá? Mandar uma mensagem pra você Olha aqui, ó O Pagem de Copas Mandar uma mensagem pra você Se movimentar Cavaleiro de copas Pagem de copas Cavaleiro de copas Gente Vocês perceberam aqui Que parece que é o mesmo menino Só que aqui tá mais É... Tá mais adulto, né? Aqui, olha A mesma pessoa, tá? Então, uma pessoa vindo aqui Com a energia Aqui de copas, né? Que fala de sentimentos Então, uma pessoa que vem falar dos sentimentos pra você Tentando reverter, meus amores Uma situação, olha De abalo Que aconteceu aí com vocês Alguma coisa que desestruturou Alguma coisa que abalou Pode ser até alguma coisa que atingiu vocês de uma forma indireta Alguma coisa que aconteceu na vida Ou na sua vida Ou na vida da pessoa Que de alguma forma Desestruturou vocês, tá? E a cabeça dessa pessoa Que hoje, olha Tá pensando assim E entrar em contato com você E vir conversar Tentar É... De repente reverter esse corte Ou esse afastamento aqui, ó Que eu estou vendo aqui com a carta da torre, tá? Que mais? Baralho cigano O que se passa Na cabeça Dessa pessoa Vamos ver aqui Olha aí, gente O mensageiro, né? Não falei? Ó, a pessoa querendo mandar mensagem pra você O mensageiro Cavaleiro mensageiro O que mais? E a carta dos caminhos Essa pessoa tá querendo vir falar com você Olha Tá pensando em vir falar com você Pra abrir os caminhos, tá? Pra vocês conseguirem abrir os caminhos de vocês Aqui eu vejo que essa pessoa tem muito sentimento Por você Por isso mesmo Tá querendo vir já com uma mensagem de amor Querendo de repente vir Declarando pra você Que tem sentimentos É... Que tá de repente longe Mas não quer permanecer assim Quer vir falar com você, tá? Vai querer vir conversar sobre o que aconteceu Tentar um entendimento Aqui, gente Olha A cabeça dessa pessoa Hoje tá voltada pra isso Quem receber mensagem Volta aqui pra me contar, hein, gente? Ó, adoro saber Vamos lá Vamos aqui Os sentimentos, né? O que passa no coração O que se passa no coração Desse ser de luz Tarou O que se passa no coração dessa pessoa, hein? O que se passa no coração dele ou dela? Gente, a carta da morte A pessoa tá... O que mais? A rainha de copas Hum... E o dois de pausa Essa pessoa tá achando Que você, consulente É... Tá com um pouco de medo De você Não ter mais sentimentos por ele De você, de repente Não tá mais gostando dele Como antes Por causa dessa situação aqui, ó Do corte que vocês tiveram Essa pessoa tá sentindo, assim, um certo receio, tá? Quanto ao seu sentimento Se você ainda tem sentimentos Por ele ou por ela Tá um pouco em dúvida, ó Tá meio... Sem saber, né? Se pode se aproximar de você Se não pode Essa carta aqui, gente Da morte Fala também de transformação, tá? É... Da pessoa querendo transformar De repente As coisas aí Pra... Pra... Ter uma assertividade maior Tá? Pra vir de uma forma mais assertiva Pra corresponder Melhor aos sentimentos que... Que talvez você estivesse Ofertando Pra ele ou pra ela, tá? Então, gente Aqui eu vejo uma pessoa Com um pouco de receio, né? Tá sentindo, assim, um pouco medo De te perder Deixa eu só tomar uma aguinha, gente Um minuto O que mais? Deixa eu perguntar aqui Pro baralho cigano também O que se passa no coração Dele ou dela Baralho cigano O que se passa no coração Dessa pessoa Olha aí o chicote, né? A pessoa não consegue Se desvencilhar de você Vai insistir no sentimento Aqui, ó Mesmo achando Que talvez você não esteja Assim tão interessada Que talvez você tenha aqui, né? Tido um abalo aí Por causa desse corte Mesmo assim Essa pessoa Sente que tem que insistir Vai insistir Em você O que mais? E vai mandar notícias Olha aí, ó Outra cartinha Agora a cegonha Tá falando que vai te mandar Uma surpresa Uma novidade Tá? Aqui, olha Vai te enviar notícias Mas assim Querendo contar Uma novidade pra você Consulente Sabe? A pessoa vem assim É... Te contar Alguma coisa Que aconteceu com ele Ou então Que tá acontecendo Na vida dele Assim No intuito Como se tivesse Querendo É... Te contar Mesmo da vida Te deixar informada Sobre que... Mandar notícias Tá? Ah, é isso Mandar notícias Pra você Pra ver também Como você vai reagir Né? Aqui, olha Porque a pessoa Não pensa Em desistir de você Essa pessoa Não pensa em desistir Se caso, né? Caso, consulente Olha Caso você Não esteja mais Querendo essa pessoa Vamos dizer que A pessoa tá com medo Mas tem razão, né? De ter um medo aqui Porque você realmente Não tá mais querendo Ele ou ela Vamos dizer assim A pessoa vai insistir Tá? Vai insistir na mensagem Vai insistir aí É... É... Na persuasão, né? E ficar ali Tentando... Né? Falar pra você Olha Não é assim Vamos conversar Vamos se entender Vai insistir aqui, tá? Vai ficar o tempo todo ali Tentando Né? Fazer a sua cabeça Né? Vamos dizer assim Vamos ver a energia Que essa pessoa tá vibrando Em relação a você Qual que é a energia Aqui com o Tarot das Fadas Energia Ai, o Imperador Gente É aquela pessoa Que Tem dificuldade De dar o braço a torcer Hein? Olha aqui Mas vai dar Como eu falei Olha Diante do acontecido Diante do medo, né? Até aqui De te perder, ó De você Não querer Não querer depois Mais ele Essa pessoa Vai se mexer, gente Vai vir falar com você Vai engolir o orgulho, né? Se for aquele Imperador Orgulhoso, né, gente? Tem uns Imperador Que são muito orgulhosos A pessoa vai engolir esse orgulho E correr atrás do prejuízo, viu? E vir falar com você Mesmo que seja Uma pessoa Cabeça dura Uma pessoa Que tem dificuldade De se mexer Vai se mexer sim E vai vir aqui Ainda com palavras doces Pra você Com palavras de amor Aqui Pelo que eu estou vendo Porque o Pagem de Copas Cavaleiro de Copas Mensageiro Aqui, ó Um coraçãozinho Então, gente Aqui, né? Pode esperar, né? Uma mensagem doce Aí pra você Mas vamos ver, né? O que mais? O que ele ou ela fará? Porque aqui é o que passa Na cabeça No coração Vamos pras atitudes Aqui agora O que ele ou ela vai fazer? Tarou? O que ele ou ela vai fazer? Vamos ver aqui agora O que ele ou ela fará? A carta do Pagem de Ouros Vai mandar mensagem Como eu falei Essa carta aqui Fala até de um pedido De desculpas Deixa eu abaixar um pouquinho Pra vocês verem melhor Essa carta aqui Fala até de um pedido De desculpas Que essa pessoa Pode vir aqui Falando pra você A carta da estrela Olha Reconciliação A pessoa querendo Se entender com você Se fez alguma coisa Mal feita Se teve briga Se essa torre aqui Gente Representa um término Ou então uma briga Que vocês tiveram A pessoa já tá com esperança De que tudo vai ser resolvido Já tá vibrando aqui Numa reconciliação Com você O que mais, Tarou? Se passa, né? O que ele ou ela fará? O que ele ou ela fará? Esta Ai, gente Aqui tá querendo estruturar Olha aí Dez de ouros A pessoa tá buscando Uma estruturação Com você Que lindo Então a pessoa Gente, olha Com esperança De que vocês consigam Reestruturar O relacionamento Ai, gostei do teu jogo Aqui, consulente Já gostei aqui Do teu jogo E bastante Olha que lindo, né? A pessoa querendo Reestruturar O relacionamento Ai, com você Gente, muito positivo Vai vir conversar Uma conversa séria Talvez peça desculpas Por alguma coisa Se é que a pessoa Fez alguma coisa, né? Aqui Se couber um pedido De desculpas A pessoa vem trazendo, tá? Uma outra coisa Que eu tenho que te falar aqui É que apesar, né? Como eu falei Os imperadores Têm dificuldade De dar o braço A torcer, gente Se essa pessoa Vem pra falar com você É porque realmente Tem os sentimentos aqui Tá? É uma pessoa Que realmente Tá? Tem esse sentimento Já bem, né? Evoluído aí Por você, viu? Porque o imperador Não é de ir atrás Não é de ficar, né? Querendo conversar Então se vem É pra fazer as coisas Realmente acontecerem Deixa eu ver aqui Com o tarô O que que ele ou ela fará O que que ele ou ela fará? Vamos ver aqui agora O que ele ou ela fará? As nuvens Fala de alguns problemas Alguns contratempos aí Passageiros Mas deixa eu ver Ah, então, olha No vínculo de vocês, tá? Essa pessoa Com alguns contratempos aqui Querendo resolver Esses contratempos Na verdade, né? Querendo resolver isso Firmar uma aliança Firmar uma estabilidade Aqui com você Tá? Ter essa estabilidade Aqui maior Tá? Então essa pessoa Vem com essa Com essas atitudes No intuito De firmar O relacionamento Tá? De estabilizar O relacionamento Então se vocês tiveram Uma desestruturação Aqui A pessoa vem querendo Estabilizar tudo Manter o equilíbrio Equilibrar O 10 de ouro, gente É uma carta maravilhosa Sobre estruturação Então essa pessoa Vem querendo estruturar A relação De vocês É Curar Se tem algum problema Né? Ou algo que precisa De cura Curar O relacionamento Viu? Vou tirar agora O seu aconselhamento Qual que é o aconselhamento Pro consulente Hoje? Vamos ver aqui Nas mensagens Aqui do oráculo Qual que é o aconselhamento Pro consulente Mensagem do oráculo Pra você Consulente Hoje Aqui É no cumprimento Das pequenas tarefas Cotidianas Que grandes obras Se consolidam Então, gente É assim, ó Devagarzinho Você chega lá É de grão em grão Né? É aquela coisa Né? Que dizem Aquele ditado Né? Ditado popular De grão em grão Que a galinha enche o papo Né? Costuma-se dizer isso Por quê? Porque vai devagarzinho Devagarzinho Até que você chega No teu objetivo E aqui a mesma coisa, ó É no cumprimento Das pequenas tarefas Cotidianas Quer dizer Do dia a dia Que grandes obras Se consolidam Então é devagar Que você vai chegar lá É aos poucos Mas você vai chegar Na sua obra aqui, ó Você vai consolidar O que você deseja Na sua vida Mas tem que ter Um pouco de paciência Né? É de pouquinho em pouquinho É mais ou menos assim, ó O recado pra você hoje Não adianta você Querer tudo de uma vez Vai ter que ser ali, ó Devagarzinho Cadadinho um pouquinho Na hora que você vê Já tá tudo, né? Já tá ali, ó O prédio inteiro construído Tá bom? Pega esse conselho aqui Pra você hoje Se você gostou da leitura Deixa o seu like Se você ainda não é inscrito Aqui nesse canal Já se inscreva Não fique de fora Porque todos os dias Eu volto com leituras novas Você não vai querer perder E quem puder compartilhar o vídeo Já sabe, né, gente? Já compartilha aí Nas redes sociais Com as amigas Né? Já vai dando, né? Aquela compartilhada E vamos agora lá Pro cristal verde O pessoal do cristal verde Quem escolheu o cristal verde Vamos lá O que se passa na cabeça Sai no coração Dele ou dela, tarô? E o que ele ou ela fará? Vamos ver tudo isso aqui agora Com o tarô O que se passa na cabeça? O que se passa na cabeça Dessa pessoa? Saiu aqui o cinco de ouros Ixi, essa pessoa aqui, meus amores Olha Tá se sentindo abandonado Aí por você, consulente Olha Tá achando que você Abandonou ele ou ela Ela tá se sentindo Solitário O que mais? A carta da rainha de paus Mas pensa em Ir atrás dos objetivos Tá? Ainda que você tenha Se afastado Ou que a pessoa tenha se afastado De você E aqui o sete de espadas Sete de espadas Gente, olha só Ainda que você tenha se afastado Dessa pessoa Ainda que você tenha Né? Aqui Mantido um certo distanciamento Dessa pessoa Tá? Porque a carta dos cinco de ouros É aquela carta da falta A carta da solidão Então essa pessoa tá Se sentindo um pouco carente Mas apesar disso Apesar da pessoa estar aqui Se sentindo só Se sentindo carente Pretende correr atrás Do prejuízo Tá? Ir atrás do prejuízo Tentar resolver a situação De alguma forma O sete de espadas Gente, é aquela cartinha Que mostra a pessoa agindo Pelas costas Do outro Então às vezes Inventando alguma coisa Fazendo alguma Eu costumo falar aqui no canal Né? Fazendo alguma trairagem Né, gente? Mas às vezes Meus amores É Não chega a ser uma trairagem Às vezes É assim É um É um recurso Que a pessoa usa Pra poder Buscar uma aproximação Pra poder buscar De repente Né? Se aproximar do outro Quando a pessoa inventa Uma historinha Sabe? Alguma coisa nesse sentido Pra fazer valer O que ele ou ela Deseja Então aqui Essa pessoa Tá se sentindo sozinha Então tá querendo Tá pensando em fazer Alguma coisa Mesmo que tiver Que inventar uma história Que contar uma mentira Aqui Pra tentar reverter Essa situação aí Né? Da solidão De ter sido abandonado Aqui pode ser Que você tenha Deixado a pessoa Essa pessoa Tá se sentindo Carente De alguma forma Mesmo se foi ele Que te deixou Ah, mas foi ele Que me deixou Fênix Gente Mesmo assim Então essa pessoa Vai inventar Alguma coisa Pra poder se aproximar De você Talvez não Se foi ele Que te deixou Se foi ele Que se afastou De você Talvez não dê Pra essa pessoa Vir Fazendo como se Não tivesse acontecido Nada Aquele famoso Oi sumida Não dá Não dá Dependendo do tempo Que a pessoa Ficar longe Ou então De quantas vezes Já fez isso Na hora que a pessoa Vier fazer isso Com você Você já vai Estar um pouco Reativa Não vai receber Ali da melhor Forma possível Então essa pessoa Talvez invente Alguma coisa Pra poder conseguir Uma aproximação Sair da solidão Vamos perguntar Aqui também Pro baralho cigano O que se passa Na cabeça Dessa pessoa Baralho cigano Ah Olha aí Quem está na cabeça Quem está na cabeça Da pessoa Aqui Você consulente O que se passa Na cabeça Da pessoa Quem 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 Você Você está na cabeça Desse ser de luz Ai Felipe Você é uma carta Da mulher Eu sou homem Não tem problema Meus amores Faz adequação O que mais O que mais Que se passa Na cabeça Ai Está querendo te dominar Consulente Ou então Está com ciúmes De você Ou as duas coisas Né Aqui A pessoa está pensando Em você Está sentindo ciúmes De você Está sentindo Abandonado Por você Será que você Consulente Me conta Aí nos comentários Você fez ciúme Para a pessoa Você arranjou Outra pessoa Está conversando Com outro O que se passa Aí hein Por que Que essa pessoa Está se sentindo Abandonada Né Pode ter Essa questão Aqui Tá Se você Está se envolvendo Aí com outra Pessoa Ou então Se você Postou Alguma coisa Olha a pessoa Com ciúme É o ursão Aqui né Com ciúme De você Já querendo Inventar Alguma coisa Para Tomar conta Né Ó O urso Também Fala de dominação Gente A pessoa Querendo Tomar conta Da situação Vamos ver Aqui o que se passa No coração Vamos ver Vamos complementando O que se passa No coração Dessa pessoa Vamos ver O que mais Valete de pausa Está querendo Está querendo Conversar Com você Já está Pensando No que vai Te falar O que se passa No coração A lua Está sonhando Com esse momento Gente Está imaginando Já criando As imagens Ali na cabeça Ai Nove de copas Você é tudo De bom Para essa pessoa Consulente Olha aqui Dá uma olhada Deixa eu pôr Para a minha Dá uma olhada Aqui A pessoa Acha Que você Supre Todas as necessidades Que ele ou ela Tem Está vendo Aqui Olha o sentimento Aqui é coração Gente Se passa No coração A vontade De ter você Nos braços A vontade De te dar Esse abraço Aqui Está só Desfocando Gente Essa câmera Está de brincadeira Com a Fênix Aqui Eu acho Que é a iluminação Essa hora Está muito clara Vamos lá Desfocou Mas você já viu Consulente Está abraçado Aqui dá para você ver Então olha gente No coração Dessa pessoa A vontade De estar junto De você Está sonhando A carta da lua Está sonhando Com esse momento E está Sentindo Que talvez Seja a hora De te mandar Mesmo Uma mensagem De entrar Em contato Com você Olha o cigano O que se passa No coração Dele ou dela Olha aqui Essa criança Não me parece Uma criança Sozinha Ali Abandonada Nesse deck Com o ursinho Ali sentindo Sozinho Ah e agora Ninguém vai me dar Um colinho Olha aqui Parece bem isso E essa carta Aqui também Gente Olha a carta A carta dos cinco De ouros Cadê meu colinho Aqui Está a pessoa Solitária Carente Mas aqui A carta da criança Está falando Que essa pessoa Sente Que vocês ainda Têm um futuro Pela frente Que vocês ainda Têm Para essa pessoa Vocês ainda Têm Um futuro Algo a ser Vivenciado Juntos A carta da criança Também fala De inícios Então para essa pessoa Vocês ainda Têm Muito a ver Um com o outro Muito que Vivenciar Um com o outro O que mais O que mais Estarou Maralho Cigano Que se passa No coração Outra carta da lua Gente Essa pessoa Está sonhando Acordado aí Com você Consulente Olha só Não para de pensar Em você Não para de pensar Não para de imaginar Não para de imaginar Vocês dois Um nos braços Do outro Compartilhe Imaginando aí Momentos a dois Né gente Olha só Essa lua aqui É linda Né Olha só Saíram duas luas Aqui no coração Então quer dizer É muito pensamento Né A pessoa está pensando Muito em você Está imaginando Momentos a dois A lua do tarô É diferente Da lua do Baralho Cigano Tá gente A lua do tarô É a pessoa assim Meio que Se iludindo um pouco Tendo aquela coisa Assim Mais uns pensamentos Meio ilusórios A do baralho Cigano É o sonho É aquela pessoa Sonhando Acordado Imaginando os momentos A dois Tá Mas as duas Tem a ver Com a parte De pensamentos Tá gente Então aqui As duas Tem a ver com isso Então essa pessoa Ela está pensando muito Deixa eu ver Qual que é a energia Eu não tirei aqui Vamos ver Qual que é a energia Que ele ou ela vibra Em relação a você Consulente Qual a energia Que essa pessoa Está vibrando Ai Carta da morte Transformação Aqui Tá gente Tá querendo transformar Alguma coisa Como eu falei Essa questão Do afastamento Da solidão Da pessoa Se sentindo Só Sentindo falta De ter você Nos braços Tá Então tá nessa energia Da transformação Se vocês precisam De repente Né Pra poder estar juntos Se transformar Essa pessoa Tem que mudar Alguma coisa Ó A pessoa Tá disposta Tá Já tá na energia Da transformação Aqui A carta da morte Fala da transformação Fala de términos Fala também Gente Então em alguns casos Aqui Pode ser que Se você terminou Com a pessoa Pode ser que É por isso Que tá se sentindo Sozinho Né A pessoa não tá feliz Com esse término A pessoa tá querendo Ó Reverter O término E por isso Que tá carente Né Por isso Que tá sozinho Por isso Que tá querendo Vim falar com você Sentindo a sua falta Tá Então Tem todo Né Tem toda uma explicação Aqui Você pode fazer A sua adaptação De acordo com o que Você tá vivenciando Consulente Nem todos Tem a mesma história Gente Então por isso Que eu vou abrindo Bem o leque Aí pra vocês poderem Ir fazendo as adequações De vocês Tá bom Vamos lá então Aqui de novo Mais uma pergunta O que que ele ou ela fará Que ele ou ela fará Hein Tarô A carta do 4 de ouros A carta do apego Essa pessoa Não quer ficar sem você Tá O 4 de ouros Mostra uma pessoa Apegada É a mesma fada Gente Ó Que tá ali É a mesma fada Que tá chorando Né Aqui ó Que tá se sentindo carente É a mesma Que tá apegada Olha aí ó A mesma roupinha Tá vendo aqui ó É a mesma fada Tá A mesma que tá aqui ó Se sentindo carente É se sentindo sozinha Tá aqui também ó Na carta do apego Tá Não querendo te perder de vista Não querendo ficar longe de você Tá Tá apegado já Tá muito apegado O que que ele ou ela fará Tarô O que mais né O que que ele ou ela fará Além de não querer perder você de vista Né Olha aqui ó Cinco de paus Muito bem gente Essa pessoa aqui Realmente vai lutar Por você Tá Não vai querer te perder De vista mesmo O que mais Deixa eu ver Cinco de paus Que ele ou ela fará Deixa eu ver Que lutar por você Vai lutar Como vocês colocam aí nos comentários Ele que lute né Ó Nove de espadas Aqui também Tá se sentindo injustiçado Tá se sentindo injustiçado Gente Aqui né Pensando bastante Perturbado Com a mente perturbada Na verdade o nove de espadas É a perturbação da mente Aquela pessoa perdendo noites de sono Né Sem saber direito o que fazer Sem saber como reverter As coisas né Como fazer pra conseguir O que deseja Tá num conflito aqui Tá num conflito interno Gente Pode se sentir injustiçado Também Pode Pode tá Maguado Pode tá Sabe a pessoa Quando fica ali Com um conflito Interno Com vários sentimentos Ali na cabeça Que aí faz a pessoa Até perder noites de sono É muito isso aqui Viu gente A pessoa perdendo Até noites de sono Aqui Porque não quer te perder Com medo né De perder você Com medo De não conseguir reverter A situação aí De vocês tá Então aqui Vai Tá pensando mesmo Por isso que saiu duas luas Tá Tá com a mente Até um pouco perturbada É Pensando em como conseguir Né Dominar você aqui De novo Consulente Se é que antigamente Você tava dominada Aqui Quando eu falo dominado Não é assim Dominado né Mas é assim ó Entre aspas vai É a pessoa querendo ter O controle da situação né Sabe Talvez você tenha saído Dos domínios dele ou dela Talvez você Não tá mais ali né Sabe a pessoa que tá Acostumada a ter a outra ali Sempre ali Alguma coisa Houve aqui Alguma coisa aconteceu E você Consulente Mostrou que você Não vai tá Sempre ali E essa pessoa aqui Tá meio que no desespero Aqui agora Porque Não quer ficar sem você Tem apego Tá apegado Tá se sentindo Abandonado Aqui sem você Tá Então né Tudo isso aqui Gente O que que ele ou ela Vai fazer Além de pensar né Vai buscar uma harmonização Vai buscar se harmonizar Com você Se entender Com você Tentar né Um entendimento Ah Vai mandar mensagem Ah Olha aí ó Vai buscar um entendimento Com você E vai mandar uma mensagem Né De amor aí pra você Claro né gente Não vai ficar lá Chorando as mágoas Ela sozinho Não Ué Tem que correr atrás Do prejuízo Tá certo gente Ó Ficar aqui com a perturbação Da mente E não fazer nada A respeito Não vai resolver O problema desse ser de luz Meus amores Então o que que a pessoa Tem que fazer É entrar em contato com você mesmo É o que vai fazer ó Vai mandar mensagem Quem receber a mensagem Já sabe o que eu vou falar né Manda aqui no canal Conta tudo aqui ó Embaixo aí nos comentários Tá meus amores Porque eu adoro saber E as amigas que quer saber né Também né Se a pessoa mandou Se não mandou Então manda aí pra gente Conta A pessoa buscando um entendimento Com você Olha gente Essa pessoa aqui Não quer te perder Mas não quer dizer Que você também Tem que ficar nos domínios Dele não Tá ó Você tá sentindo ciúmes Mas você não fez nada Deixa eu sentir ciúmes Gente Às vezes é até bom né Um pouquinho né Pra dar uma Uma temperada né É até bom Mas assim Ter o controle Não acho bom Você fazer tudo Que a outra pessoa quer Também não é bom Porque aí a pessoa Acha que você né Já tá dominado E exatamente Porque essa pessoa Acha que você Não está dominada É porque ela vai vir Atrás de você Tá então Na hora que a pessoa Fala não Agora eu acho Que eu perdi Agora acho Que eu vou perder Aí a pessoa vem Né Então é isso Que eu tô vendo aqui Ó A pessoa não quer É ficar longe De você Não quer Perder A chance De estar com você Vai mandar mensagem E você vai vir me contar Aqui daqui a pouco Se é que você já não recebeu Né Porque a leitura Vai ao ar aqui Às 17h30 Né Então pode ser Que você até Já tenha recebido Né Aí a minha Gente Tô pensando em fazer live Com essas É Com essas tiragens De final de semana Depois vocês vão me falando Aí eu nunca fiz live Aqui né No canal Tô pensando em fazer Tá gente Tô aqui estudando Pensando Ó Vou tirar aqui O seu aconselhamento Me conta aí Se vocês querem No comentário Nos comentários Pense com a cabeça E sinta com o coração E não ao contrário Ó Essa mensagem aqui Se eu não me engano Saiu ontem Ontem Antes de ontem Ó Foi por esses dias aí Hein Quando sai a mesma mensagem É porque tem bastante gente Da outra Da outra leitura aqui Eu tenho certeza Que precisa ouvir o conselho De novo Pense com a cabeça E sinta com o coração E não ao contrário Então gente Olha só Mesmo você tendo Sentimento Pela pessoa Às vezes Você tem que agir De uma forma racional Né Às vezes Mesmo você com vontade De fazer outra coisa Ó Tô falando aqui De uma forma geral Mas eu sei Que às vezes Quando a gente gosta De uma pessoa É difícil né Fazer o que tem que ser feito Às vezes A gente sabe O que tem que fazer Mas só que a gente Não tem coragem A gente tem medo De perder a pessoa A gente fica ali Então aqui o aconselhamento É pra você Pensar com a cabeça E sentir com o coração E não ao contrário Não adianta você ficar Pensando com o coração Porque aí não vai resolver O teu problema Então ó Pense com a cabeça E sinta com o coração Tá Então mesmo você tendo Sentimento Tá bom É o coração que sente Mas se a sua cabeça Sabe que De repente você precisa Tomar uma atitude Se posicionar Agir de certa forma Que você ainda não agiu Ó Tá aqui o seu conselho Tá Tá aqui Se você quiser tirar um print Hoje tá claro Dá pra você tirar o print Olha aí ó Faz uma reflexão Em cima disso E é isso gente Olha Se você gostou da leitura Deixa o like da Fênix Aqui Tá Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Já se inscreva Tá Já se inscreva Aí pra você continuar Recebendo os meus vídeos Que são diários Aqui no canal Tô querendo fazer live Pra vocês Tá Qual que é o problema De fazer a live A Fênix nunca fez A Fênix nunca fez live Nunca fiz gente Mas tem sempre Primeira vez Não é verdade Pra que que eu tenho vocês Aí pra me auxiliar Né Então vocês vão me contando Aí se é legal Se é bacana Se vocês querem Né Deixa aí tudo aí Embaixo aí Nos comentários Pra eu saber Né Pra eu poder me posicionar Aqui Tá bom Gente é isso Gratidão a todos vocês Beijos E até a próxima Tchau tchau gente Tchau 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 TchauTchau Tchau